Olá, amores! No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um empadão de frango cremoso. E para essa receita eu vou utilizar maionese e creme de leite também, para o empadão ficar bem saboroso. E eu vou mostrar para vocês agora os ingredientes. Aqui são todos os ingredientes que eu vou usar. Vou usar 3 pacotinhos, 3 envelopinhos de tempero, esse aqui é no sabor aves, é da Maggi que eu estou usando. Coentro, um potinho pequenininho de coentro. Aqui, uma xícara de chá de cebola, uma xícara, meia aliás, meia xícara de molho de tomate, uma xícara de azeitona, milho, a maionese. Aqui, dois dentes de alho picado, um potinho que dá no máximo uma colher bem cheia de óleo, duas gemas, só que uma é clara e a outra é escura, mas são duas. Quale, um quilo de farinha de trigo e ali dois peitos de frango desassado, já limpei, lavei e agora vou refogar o óleo. Virei todo o óleo. Vou colocar o alho. Agora vou colocar uma colher de chá de sal e vou deixar refogar o tempero. E já vou colocando também a cebola. E aí Bom, agora enquanto vai fritar o alho e a cebola, eu vou começar a fazer a massa. Para a massa, vamos utilizar 1 quilo de farinha de trigo e a manteiga calha. E aí E aí E aí E aí Despejei. E aí Aqui eu vou utilizar esse pote de coalho todinho. O meu empadão, eu não gosto de colocar ovo na massa. Quem gostar, pode colocar. A minha eu não gosto com ovo. Só depois para passar em cima e pincelar, que eu gosto, mas para colocar na massa, não. Usei um pote todo de coalho e aqui eu vou usar mais um pouco. A minha margarina está em temperatura ambiente. Quem gostar e quiser usar outra margarina pode usar. Mas aqui eu sou louca é essa. Usei uma colher. Duas, bem cheias. O que é que eu vou fazer agora na massa? Vou colocar um pacotinho de tempero. E vou colocar sal a gosto. Dois punhadinhos. E agora, começar a trabalhar com a mão. Bom, agora o alho bem forradinho. O alho e a cebola. Vou acrescentar, tirar um pouquinho da água do frango. Vou acrescentar o frango. O molho de tomate. O coentro. E dois pacotinhos do tempero. E dois pacotinhos do tempero. E dois pacotinhos do tempero. E dois pacotinhos. Ser isa blue, vai gastar um pouquinho. E um nó. E dois pacotinhos do tempero. Os pacotinhos do tempero. E dois pacotinhos do tempero. E dois pacotinhos do tempero. O que é que eu vou calinar com a mão. Mas olha no cachorro? Muito bem. Oationa pode fantástico. Onde está? Vou pegar um pouquinho De água E vamos deixar isso cozinhar E bora voltar para a massa Minha massa está quase pronta E ela fica pronta assim que estiver desgradando das mãos Minha massa está quase pronta Bom, a massa ficou desse jeito aqui, sem grudar nas mãos. Bom, aqui estava meio grudada já, mas ela fica assim. Vocês podem apertar de um lado para o outro e vai ficar assim. Agora, vou pegar minha forma e vou começar a espalhar, vamos abrir com o apoio. E vamos espalhando. Aqui eu peguei um tabuleiro grande. Vocês podem colocar no de vidro, no refratado de vidro. Pode colocar da maneira que vocês quiserem. Se quiserem fazer também um empadão menor, pode fazer. O meu eu estou fazendo grande porque, como a gente sempre recebe visitas, para a gente tem que ser, para mim e para o meu esposo tem que ser bem grande no cardão. Bom, agora já está cozido e agora é só desfiar. Tirei da panela e agora vou desfiar tudinho e daqui a pouco eu volto. Bom, agora eu já desfiei o frango todo desfiado. Agora vou acrescentar a azeitona. Essa daqui eu já comprei pronta já, toda picadinha. E agora uma grande dica é vocês lavarem todos os potinhos, tudo que vem de mercado. Lava com bastante água corrente, porque infelizmente o mercado passa bicho. A gente querendo não, mas passa. Peguei uma esponjinha também. Lavei. Lavei. Aqui reserva o restante da massa. E agora acrescente o creme de leite. E aqui, vamos colocar maia nele. Vou colocar uma colher. Duas colheres. Três colheres. Misture. E agora, acrescentar o milho. Escorre a água dele todinha. Misture. Misture. E o recheio, se possível, bem bonito. Bom, agora vamos colocar o recheio na massa. Espalhe bem. Vamos lá. Ok. Ok. Obrigado. Bom, feito isso, o que é que vamos fazer? Abrir a massa e acrescentando em cima do recheio. Quem quiser pode colocar também com plástico, plástico limpinho e abrir com um rolo de massa. Vamos lá. Bom, agora está terminado. Aqui, o que vocês fazem? Dobram a pontinha voltando para o meio, para vocês terminarem de fechar e fazer o acabamento final. Fechei e agora vamos passar a gema que foram as duas que eu mostrei para vocês. Meu forno já deixei pré-aquecido para ir antecipando. Tchau. 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 Se vocês gostaram, dê um joinha no canal, compartilhem, compartilhem com os amigos, compartilhem com todo mundo, curtam aí, tá? E se inscrevam aqui no canal. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau!